e fala galera beleza pessoal tudo bem vamos lá para mais um vídeo pessoal e agora vamos tirar a dúvida do meu amigo Edson Vieira que deixou lá uma mensagem lá na página e ele pergunta que tá com dificuldade para germinar sementes de carambola pessoal como eu falei anteriormente eu tô em bastante que sou pessoas fazendo perguntas que eu não consigo responder todas as perguntas porque eu também tenho outras a fazer isso aí a medida do possível voltar respondendo aí eu não tô fazendo vídeo por conta mais tô fazendo assim vocês envia para mim uma dúvida alguma coisa a gente vai pesquisar ou se a gente já souber que já foi do nosso ramo que já vem fazendo aí a gente faz o vídeo então a gente pesquisa com os amigos meus aí certo o pessoal carambola eu não tenho ela plantada no sítio devido a porque carambola ela tem um histórico zinho aí de problemas ela contém tem um ácido chamado se não me engano um ácido osálicos é que pode ser é perjudiciar para pessoas com insuficiência renal entendeu eu já vi umas reportagens aí na TV pessoas que vieram até óbito mas também não não fica assustado não descarta essa fruta porque você não todo mundo tem problema de cápoa renal é uma certa porcentagem isso é bom dentro de você consumir você tá procurando um médico mas com sua confiança ou ver o histórico dos seus antepassados aí na sua família tem histórico de pessoas com problemas renais com insuficiência insuficiência e etc aí você mas não deixa de ser uma boa fruta fruta bonita o formato de estrela é rica em saios minerais como a ácido aliás cálcio fósforo ferro né uma boa fonte de vitamina você que gosta de evitar é o que também nasce e também do complexo de bom mas final que interessa vamos ao vídeo o pessoal eu consegui conhecimentos a nossa cara da minha filha tentando pegar um bolo lá mexe não conseguiu um fruto eu tirei a polpa né pois para secar aqui já tá o resultado 25 dias em duas mudas aqui eu pus para jornada duas formas deixei a sombra aqui ó tô fazendo um teste deixei a sombra aqui tá não teve resultado ainda não sei tá com o mesmo tempo né 25 dias esse aqui já terminou já tem mais aqui isso aqui não deu resultado isso eu pus a sombra reguei bastante né deixar terra úmida isso aqui eu fiz o mesmo processo é com areia com substrato mas aqui eu pus ao sol mexendo direto no sol o dia todo e sempre úmido a terra úmida e deu um resultado melhor então isso quer dizer que ela é um fruto que se adapta melhor a a locais tropicais né e ela germina mais facilidade no sol contra a plantação é fácil aqui eu deixei alguns sementes aqui para fazer demonstração como algumas pessoas disse só jogar na terra que nasce né mas aí tudo lógico que toda sementes você jogar na terra ela nasce mas vamos lá existe só algumas alguns truques aquelas né elas nascem com mais vitalidade e bem mais rápido né se você jogar aqui uma semente dessa aqui o solo ela vai depender muito do de sorte né do clima e de sorte né a dor nessa dela mas deixa para o pessoal é que é fácil faz bem pega nas cavazinhas aqui na terra né o máximo dois centímetros você vai tá enterrando ela tá então tá enterrando aqui tem eu tenho que ser de cabeça aqui fácil você vai regar de preferência como eu tô sendo meu borrifador deixa eu pegar o borrifador aqui de preferência quando você for plantar um fator para não desenterrar a semente quando você for né você vai borrifar certo aqui para não desenterrar a semente pois o dia seguinte quando a terra já ficar um pouco mais mais compactada você pode jogar normal normalmente com um copinho alguma coisa muito só aí dependendo do clima eu acho que de 25 dias no máximo ela vai estar assim dessa forma aqui é aproximadamente quando ela tiver mais ou menos esse tamanho aqui com 20 cm você já pode levar para um local definitivo ou você pode plantar um vaso que ela sabe ela não cresce muito ela que nem arrumar eu tenho uma aqui ó vou plantar em vaso eu tenho plantado na terra né essa aqui eu já tô preparando ela para plantar em vaso certo pessoal o pessoal isso aí deixa o seu like aí se você gostou se você tiver alguma dúvida deixa lá nos comentários deixa lá no blog o o aí na página ou até mesmo no canal certo pessoal é isso aí fica com deus até o próximo vídeo viva a natureza